Farlight 84, o jogo que tão falando que vai acabar com o Free Fire. Mas será que é mesmo tudo isso que falam? Novo Melhor Battle Royale de celular. Aqui quem tá falando é o Call of Duty, mas seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Pois é, eu vi muita gente falando pela internet e meu amigo me falou também sobre esse Farlight. Falando que é um jogo muito bom, jogabilidade fluida, um jogo muito viciante. Blá, 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 blú, blú. Mas não sei o que, então eu vim testar pra ver que história é. E a arma já avisteu o primeiro inimigo, fui pra cima dele e a sensibilidade ali bugou. Foi testizão pulando pra cima naquela movimentação estilo ninja e já consegui aqui derrubar o primeiro inimigo. Já foi finalizado, o primeiro kill é assim que é bom. Essa não é a minha primeira partida, mas a primeira é muito sem graça. É só boot, é chegando, atirando, não acerta um tiro. Aí eu não quero mostrar isso pra você, eu quero mostrar a ação de verdade contra a própria ação difícil pra mostrar como o jogo realmente funciona. Já avistei o Will, já fui chegando e mais um, puxei a arma, já fui mirando, tem que controlar essa sensibilidade. Ele saiu virando o bicho piruleta, mas tá no chão. Depois de usar algumas armas já deu pra perceber que tem umas que a sensibilidade é muito doido. Uma hora tá do lado da tela e tu quer atirar lá no inimigo no centro e ela vai lá pro outro. De lá pra cá, de lá pra lá. Quando mais tu tenta controlar, mais ela fica dançando na tela e vira uma bagunça. E aqui não tem negócio de mira padrão não, é difícil acertar o tiro. Se quiser acertar a capa mesmo aqui, tem que mirar certo. Até no peito tá dando trabalho de acertar aqui, mas quando gruda, menina, aí já era. E olha aquele cidadão lá na frente, ele tava paradinho aqui, aí deu pra mirar certinho, acertei até uns capa ali. Rapaz, já tô capando. Aqui dá pra perceber uma assistência pouca de mira quando você gruda. Ele fica ali seguindo um pouquinho à medida que o inimigo se mexe, mas com certeza não é igual do Free Fire. Isso é play, hein? Já apareceu uma dupla junto e aqui tem que saber usar o clube. E aqui tem muita assistência de movimentação, olha lá o cidadão vindo pro lado, um girando pro outro, já derrubei o primeiro. Aí sem enrolação, já joga o dash pra frente pra tentar derrubar os dois, minha vida desce igual o água e o fã. Meu parceiro ajudou bem na hora. Valeu, Madara FF. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E aqui, tá vendo? Já não tô mais caindo com o boot. Então foi bom passar ali a primeira partida. Essa daqui, se eu não me engano, foi minha segunda ou terceira. Alguma coisa assim, mas nada que eu já tava muito bom no jogo. Não sei nem como é que pega essa rampa aqui, deve ser só com algum veículo específico. Deixa aí nos comentários também. Olha esse peixe grande aqui, esse a gente vai ter que pescar. Ele saiu voando ali, que peixe diferenciado. Pode errando tudo mesmo, mas é assim uma hora certa e a gente consegue. Eu tô com a UMP. Puxei pra ver se ela é boa igual no Free Fire. E tem, 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 tem. Até que grudei uma seco. Esse já virou espectador e agora eu sou ceifador. Então bora ceifar geral nessa partida. E essa sequência de que usa aqui já mereceu o seu like, né não? E tem mais vindo por aí. As configurações de escolher do set, eu botei um HUD de três dedos. E botaram ali no lado esquerdo logo um botão de atirar. Eu tava usando ele, mas ele não mira igual esse botão da direita. Fica bom porque eu consigo pular com a direita e também atirar ali com a esquerda. Despiando e atirando. O problema é que fica muito mais difícil, além do que já é acertar o tiro. E bora fazer um acordo aqui. Se ainda nesse vídeo eu ganhar pelo menos uma partida. Que é difícil, porque acabei de começar a jogar e já tá caindo com o player. Se inscreve no canal, fechado e já deixei a umpia ali de lado. Aliante ele escondido. Mostrando só a cabecinha, pensava que eu não ia ver. Tomou, foi carro. E pra cima e tô usando o botão de esquerda pra atirar. Errei foi tudo, mas bora ver agora. Tentei, tentei, tentei. Acertou um tiro e não acertou mais nada. Mas o outro mano aqui do time acabou com a festa desse cidadão. Já tô vendo que esse botão da esquerda ali não vale a pena. Eu deixo aqui mais uma vez. Que isso tá com uma granada aqui, quase pega na minha cabeça. É botão, eu desisto de você. Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Vai ter que ser aqui o da direita mesmo. Olha isso, puxei o botão da direita e rapidinho já mandei mais um bravado. Fui na máquina mortífera. E esse botão aqui realmente é outro patamar. Eu testei só um veículo desse jogo, mas ele era muito doido. Ele atirava mesmo. Colava lá nas alturas. Nessa partida aqui não deu, mas na próxima eu pego aí um veículo pra mostrar pra vocês. A gente tava aqui na moral, na trocação, do nada apareciam uns bagulhos vermelhos. Eu sabia que não era coisa boa, caiu foi uma bomba, tirou minha vida quase toda. Eu passei minha hora rodando os braços pra curar minha vida toda e na hora que eu terminei aparece um Zé pra tirar ela de novo. Agora eu fui humilhado com essa zoeira sua aí. Brincadeira um negócio desses, mas agora eu vou mostrar pra ele quem é que vai tirar a vida de quem. Ele ativou a escudinha ali, tem um personagem no Free Fire desse jeito, se eu não me engano é um tal de quem. Ó, e já se eu estiver errado, o escudo tu não aguenta, né? Vai usar ele lá em outra partida. Depois de andar mais alguns metros, cheguei nesse mano aqui, já fui atirando nele. Por que tanta violência, rapaz? Ele sem mirar com o botão esquerdo e deu certo dessa vez, mas aí paparam minha... Apareceu um amiguinho pensando que ia tentar salvar. Pensando que ia tentar salvar. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Mas não dessa vez. O Chipe papou minha kill de novo. Beleza, quando alguém cair, não vou ajudar... Calma aí, calma aí. Brincadeira, minha... Salva aqui que vai dar certo. Beleza, valeu aí. Vocês são gente boa. Vou deixar papar minha kill. Beleza, de boa. Conseguimos ganhar essa partida em sana 9. Já bora direta um pra outro. Essa daqui foi um pouco diferenciada, porque caí aqui de boa pensando que ia lutear, mas caiu pra se formar pra todo aqui junto. Só consegui achar essa arma aqui, cão de caça. Bora ver se essa 12 é boa mesmo pra caçar. Primeira vítima. Mas eu tirasse no pé do ouvido, que tirou a metade da vida. Toma aí o chão. Amigo, deixa eu começar a te jogar também. O time vai pro chão. Primeira kill garantida com sucesso. Mas agora cadê munição? Agora fiquei sem arma de novo. E tá geral armado por aqui. Achei que foi um monte de recarga de escudo. Pra piorar, alguém apareceu aqui e sair foi correndo. Se ficassem lento desse jeito, eu ia me ferrar. Então ative a habilidade do movimento e sair virando flash por aqui. Esse é um flash diferenciado até com super... Tava difícil. Na minha frente chegou um cidadão voando. Eu tinha que achar uma arma urgente e achei que havia esse... Olha que ela é diferenciada. No free fire ela não metralha desse jeito. Vamos ver se pelo menos aqui a bichinha é boa. Aqui é a primeira voluntária pra eu testar com ela. Começou o zig-zag sem fim. Eu só não queria ruxar porque eu tava com pouca vida, mas ruxei mesmo assim. Quebrei o escuro dela e ela também, mas eu não tenho vida. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Vida cheia e ela tem. Então vou é dar no pé daqui. Dá certo de ficar aqui e não vou ter que recarregar ali. Pelo menos meu escudo porque eu não tenho nenhum kit médico. Eu tava tentando sair da cidade e apareceu um mediante aqui pra tentar me atrapalhar. Mas aí ele começou a fugir e agora que eu não queria deixar, mas acabou a munição. Olha que legal. E olha aqui o que eu achei. Bora testar essa belezinha. Opa, tem o laser. O que acontece se eu soltar? Não, tu tá me explodindo, então eu vou te explodir também. Calma aí. Essa belezinha é tipo um tanque de guerra. O outro saiu ali e tu chegou, então tu meio que tomou. E agora bora fazer uma baguncinha com essa arma aqui de guerra. Esse veículo top demais. Olha que o tiquinho de vida que eu tô. Se eu não tivesse achado isso aqui que é tipo um robô. Isso aqui não pode nem chamar de carro. Já tinha ido até de bem. Será? Vou dar uma luteada porque eu também não podia ficar com esse tiquinho de vida aqui que eu tava. Tenho que apoiar minuciosamente os passos do inimigo até chegar no momento certo de atirar. Olha aquele ali chegando de carro, meu parceiro. Tu não vai conseguir entrar nesse outro também, não. Eu tô aqui a Fábio, o time que tá ali na frente. Que viagem é essa, rapaz? Um campo magnético, um negócio muito doido passando. E olha isso. Esse cidadão aqui leva no sombício na cara e nenhum pegava. Pô, Farlight, ajuda nós aí. E aqui deu muito ruim. Eu tava no gás e ele tinha gente atirando aí, não dá, né? Parece que todo mundo tem uma chance pra voltar e eu vou voltar mais forte. Todos os envolvidos na minha eliminação podem esperar. Eu vou mostrar quem é que domina essa bacana. Ou será que não? Primeiro, depois que eu voltei, já tá vindo por ali. Já toma TTT, já quebrou o escudo dele. Ele jogou um baguizão louco escuro aqui. Onde é que eu tô? Que tô perdido nas trevas. Pouca vida e finalmente uma luz no fim do túnel. Brincadeira de mau gosto é essa, amigo. Então toma rajada aí. E aqui pra acertar o cidadão quando ele tá correndo, né? Faça igual no Free Fire não, ó. Pai, tem que virar certinho assim um pouco na frente. E agora eu já vou fazer a famosa bugada de pixel no Free Fire pra acertar um capão. Derrubei o primeiro aqui pra ser um squad de túnel. Finalizei um aqui. Pode vir todo mundo, tudo de uma vez. Aqui tem coragem. Olha eles aqui. Esses mano tão cheio do poder, cheio das gracinhas aqui. Já tá com o bagulho vermelho aqui. Que eu já fui, foi saindo logo. Então toma aí. Só pra largar de ser palha. Tu já tá vindo aqui por trás todo bravinho aqui. Se acalma aí que vai ter pra tu também. Tô com muita rajada. Tem, 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 tem. Não corre não que eu vou chegar. Então samba aí na rajada. Pei, 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 pei. Mas eu tenho que acertar também, né? Porque senão não vai pra frente. É verdade. Então vai beijar o chão. Chama aí seus amigos que eu quero conversar com eles. Partire o vídeo com aquele seu amigo que começou a jogar falete. Eu que falo pra vocês sobre o vídeo. Olha a mira. Não tá mais falhando, rapaz. Tô ficando bom no jogo. Por que que eu fui abrir minha boca? Agora errou foi tudo. E essa arma parece que ela é tipo de choque. Olha lá esse bagulho de novo. E aqui é modo ninja. Já vou virando rapidão pra atirar no outro. E o outro já tá me atirando pelas costas. Já viram pro outro e já tomam... Ei, isso aqui é regenite. Já tô ali com 12 kills. É, rapaz. Não é brincadeira, não. Aqui tá sendo um massacre em cima. Já tem outro atirando lá de baixo. Pera aí, rapaz. Que eu vou chegar até você. Estilo Tatsuya do Free Fire. Dando dash pra cima, pra frente. Para você atirando, né? Vem cá que eu vou mostrar pra você agora que é... É, não deu muito sentido aqui embaixo se você já jogou o Farlight. Até o próximo vídeo. Fui.